Esse homem aqui que a gente vai te revelar quer algo a mais com você, inclusive temos letra inicial. Então respira fundo, se concentra. Esse homem aqui que quer algo a mais com você, nossa, o dois de copas. Me fala de alguém encantado, apaixonado por você, pela sua energia. Alguém que tem interesse realmente de partilhar algo junto a você. Há sentimento, há carinho. Você está conversando com alguém? Você está trocando mensagem com alguém? Aquela alguém que você está chamando de amigo? Pois é. Pensa com carinho, porque ninguém se relaciona com o inimigo. Esse homem quer algo a mais com você e já há uma troca entre vocês. E provavelmente você não está olhando ele por essa ótica. Mas é uma grande oportunidade de ser feliz sentimentalmente, tá bom? Letra, eu vou te contar agora. Já decreta nos comentários. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Vamos lá? Letra inicial. Nós temos um R, J, E, I, G e K. Aí está.